Música Bom curso pra vocês, mais uma vez obrigado pro Sheik Um excelente curso pra vocês e muito sucesso Nós estamos lá esperando vocês o tempo todo Um abraço pra vocês e bom final de curso Fala pessoal, sou o Sheik Vamos aqui pra mais um vídeo de estudos No mini índice E no mini dólar Quem é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal E assista aí todos os dias A rotina do trader E esses nossos estudos aí Do dia pro mercado futuro Mercado de índice De mini dólar Da onde a gente dá Mais ou menos as noções de movimentação Nada de muito Falar pra você De uma certeza de mercado Mas mostrar um direcionamento possível De algumas probabilidades De movimentação Aí você estuda E reassiste esses vídeos Pra você começar a ter uma noção aí De mercado Todos os dias Temos essa Essa noção aqui Essa Esse estudo aí Vamos dar uma olhada No mercado hoje Pessoal que Terminou a sexta-feira Que teve uma venda bem grande De De contratos O pessoal tava achando Que ia cair eternamente Acordou aí Com uma surpresa Com o mercado Num gap de alta E aí que é o problema De sempre ter Ver uma coisa E ficar naquela Ideia fixa Que tem que ser daquele jeito E fica com Não vou nem falar Que é viés Porque quem tem viés É mercado Você fica com Achando que o mercado Vai pra um lugar Que isso aí Que é o problema E sempre Das pessoas Que insistem Em não ter Uma técnica definida Insistem em não Seguir Uma noção Mais realista Do que é o mercado E sim Ficar na Nessa noção De De possibilidade De acertar O lado perfeito De ter O trade perfeito Todos os dias Eu mostro pra você Que tem Essas possibilidades De você fazer dinheiro Em alguns pontos Só que Às vezes você quer Aquele trade maravilhoso Aquela ação maravilhosa E isso aí Sinceramente Tantos anos de mercado Que a gente vê Tem esse dia Lógico Vai ter esse dia No ano A gente pega uns No máximo Dez, doze dias Desse aí Que é aquele dia Maravilhoso Assim Maravilhoso Mesmo O resto é normal Sempre o normal E Aí você Você vai Entender O que eu vou falar A hora que você tiver Experiência E se você Se manter no mercado Para o mercado Ser fantástico Para você O que a gente Teve aqui O mercado abriu Rompendo o topo E buscou alta Deu uma buscada Debaixo aqui E já buscou alta A gente vem com ele Acaba fazendo um trade legal Depois disso O mercado ficou andando de lado E aí que vem o problema Toda vez que o mercado Começa a subir aqui Você quer comprar Começa a descer Você quer vender E você não entende Essa situação Que o mercado Está dentro De uma consolidação Abrindo amplitude Para buscar uma liquidez Para buscar uma liquidez Para buscar um movimento maior Então ele buscou A alta aqui Não conseguiu romper Mais o fundo E ficou lateralizando Aqui E começou a buscar Uma Buscar essa alta O que a gente tem Para a segunda-feira Para a terça-feira Então nessa segunda-feira Foi isso aí Pessoal Andou de lado Muita gente Às vezes vê Essa força Que quer entrar vendido Aqui Não estopa a operação Acaba se frustrando Porque o mercado Não sai da consolidação E o problema É geralmente Aqui Nessa pernada Nessa pernada Aqui O cara vende O cara vende Aqui Para agora Pegar o trade bom Ele veio forte E o mercado Está dentro Da consolidação Consolidação Tem que tomar muito cuidado Pessoal Quem não sabe Operar a consolidação Ou entender o contexto Que está sendo inserido No mercado Tem que tomar cuidado Por isso que é interessante Essa noção De Desses trades Que vocês vão fazer Dessa Ter noção Do movimento Um pouco Para fazer o trade Não é assim Simples De falar para você É só fazer isso Que dá certo É só fazer aquilo Infelizmente No decorrer do mercado Você vai perceber O mercado Se apresentando Do jeito Que tem que ser Operacionalizado Ou Você preferir Não encaixar Sua operação E sair fora Ao invés de cada um O que a gente tem Aqui para terça-feira O mercado Aqui ele pode Romper aqui Busca essa região Aqui Segura aqui um pouco Dá uma testadinha Aqui Trabalha nessa região Aqui Pode fazer isso aqui Trabalhar nessa região Ficar trabalhando aqui Ele pode fazer Esse movimento Ele pode testar Esse movimento Aqui que eu mostrei Para vocês Essa situação aqui Nem chegar mais A tanto Entrar nesse ponto E já voltar Aqui Já voltar A trabalhar Aqui Voltar A trabalhar Aqui Vindo uma vez Aqui nesse fundo Aqui É mais ou menos Essa noção Que a gente tem Para Para esse movimento Se ele perder Aqui Logo no início Que ele perder Isso aqui A gente vem Com ele Trabalha Consolidado Nessa região Aqui Até Ele definir Um posicionamento Uma tendência A partir Desses dois pontos Aqui Ou para baixo Para cima O mercado Está de lado Tá bom Algo nesse sentido A gente tem Para o índice Para o dólar Vamos dar uma olhada No dólar O dólar Aqui pessoal Ele já abriu Com gap De baixo Lateralizou Aqui A gente já faz Uma compra Aqui Para buscar O alvo Acima Ou já bate Metas Aqui Nessas Nessas Porcentagens Aqui Já que está Para bater Meta legal Ou Deixar Ele lá E dar um alvinho Que a gente tinha Aqui em cima Que é o topo Ele pode vir Buscar a máxima Aqui A gente aguarda Aqui é meio perigoso Você tem que Fazer um gerenciamento Legal Nos pontos certos Senão ele vai ficar Tirando Aí depois Ele ficou de lado O mercado ficou Totalmente de lado É difícil Da pessoa operar Aqui E o que você tem Para ele Aqui Para amanhã Para amanhã É a seguinte situação Aqui pessoal Ele já deu uma entrada De venda legal Ele está Numa entrada De venda legal Só que Ele pode chegar Nesse ponto Aqui Amanhã Dar uma testadinha Para cá Se ele não romper Esse fundo Aqui E continuar Para vir buscar Este ponto Aqui Esse mercado Pode testar Esse ponto Aqui E voltar Novamente Aqui Trabalhar Aqui Vim buscar Esse ponto Se ele não Romper Esse ponto Aqui Fazer Esse movimento Ele pode Ganhar Uma alta Ele pode Vim aqui E ganhar Uma alta Para ele trabalhar Nessa região A princípio É isso Ele já pode Abrir guepado E vir buscar Mais ou menos Próximo Esse ponto Pode Ele pode Vim guepado E vir buscar Esse ponto E aí você Vende Ele sobe Um pouco mais Até aqui Depois ele sobe Um pouco mais Também Tem essa possibilidade A gente vai Aguardar É esse Os movimentos Que a gente vai Ter aí A princípio São esses movimentos Se ele Perder esse ponto Aqui Acabar rompendo Esse ponto A gente tem um teste Aqui nessa região Aqui Então vamos Ficar atento A esses movimentos Para a gente Se aproveitar E pegar Alguma coisa Amanhã É isso aí Pessoal Vamos para cima Boa semana Para vocês Deixa o like Compartilha Colabora Com o canal Se você quiser Ser membro Entra aí No membros E todo dia Estamos ali No EAD Todo dia Com o mercado Rolando Para ver O que é O melhor Do mercado Tirar o melhor Do mercado Um abraço Para todo mundo Valeu E até a próxima Pessoal Valeu Tchau 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 Tchau